Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Léo Augusto, que é o Umbrella Eater, que é basicamente o guarda-chuva devorador. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve aí e bora lá pro vídeo. Olá meus amigos, hoje vamos conhecer uma criatura chamada Umbrella Eater. Ok. Imagina que você está no meio de uma chuva arada sem guarda-chuva e do nada encontra um, mas ao escolher pegar esse item, você estará sentenciado a ter um fim térmico. Novembro de 2017, Rio de Janeiro. Guarda-chuva do nada assim na chuva é tenso, né? Um trabalho por volta de umas 10 da noite, louco para chegar em casa e relaxar. Entretanto, começa a cair um toro brabo. Não checou a previsão do tempo antes de sair de casa e agora foi surpreendido por uma chuva arada oficial. Pegar uma chuva do nada assim é tenso, né? Sem seu guarda-chuva, chegará ensopado em casa. E o pior, poderá molhar seu notebook de trabalho que está em sua chuva. Isso aí é mais tenso ainda. Resolveu ir mesmo assim e foi andando por debaixo das marquises, se esquivando da água. Boa. Coincidentemente, ao chegar numa esquina, tem um guarda-chuva no canto. Eu não pegaria. Vai que tem alguém ali perto que você não tá vendo e é dela. Do nada você roubou um guarda-chuva, tá louco. Pode ser. O que é isso? O que é isso? Já solta esse troço, tá louco. Então ele olha pra cima. Tá maluco. Uma boca. Credo. Esses olhos, mano. Que bizarro. Que agonia. Ele se assusta e tenta jogar o item fora. Mas não consegue. Suas mãos estão coladas, mano. O líquido que escorreu se revelou ser grudento. Em questão de segundos, o guarda-chuva fecha. Que? Ficam nos dentes. Que bizarro. Apoiando da cabeça até a cintura do homem. Então a criatura se revela. Umbrella Eater ingere o homem com facilidade. Credo. Como um veado. Depois de uns minutos, já não vemos sinais de que ali havia uma pessoa. A criatura... E ele volta lá, fica esperando a próxima vítima da chuva, tá maluco? Que está querendo se proteger da chuva. E assim o ciclo continua. Tá doido. Essa criatura aparece em dias chuvosos e se aproveita de pessoas que necessitam de guarda-chuva. Em dias assim, pode consumir até aproximadamente... É um bait bom, né? É um bait bom você parar pra pensar. Ele precisa estocar o máximo de nutrientes para os filhos ensolarados. Aí sai devorando um monte. Em que não consegue cansar. Então, meus amigos, cuidado aí em dias chuvosos, hein? Tá louco. Pode ser que Umbrella Eater esteja esperando por você. Credo. Mas me fala você, se você está andando na rua, começa a chover, você está tomando aquela chuva e você vê assim, encostado numa parede do nada, um guarda-chuva. Você pega? Eu confesso que eu não pegaria, né? Nem só por ter visto esse vídeo aqui, não. Mas eu confesso que eu não pegaria. Porque, sei lá, eu acho meio estranho simplesmente pegar algo assim que não é meu e levar. Tipo, ah, tá aqui, tô precisando, então vou usar. Não, poxa. Eu, então, eu não pegaria, não. Eu, no real, enfrentaria a chuva e fazer o quê? Então ficaria embaixo de algum lugar esperando a chuva passar um pouco pra poder voltar pra casa. Mas eu não pegaria. Mas uma coisa que eu faço quando eu tenho que sair de casa e eu, sei lá, eu sinto que vai chover, o céu tá escurecendo, alguma coisa assim, mas eu não sei se vai realmente chover, pra eu não precisar sair com o guarda-chuva à toa, eu sempre, sei lá, levo uma sacola no bolso, tá ligado? Pego uma sacola, dobro ela direitinho e ponho no bolso. Se começar a chover, eu taco o celular ou qualquer coisa que eu tiver comigo que não possa molhar, taco dentro da sacola, enrolo ela bastante de um jeito que não dê pra poder entrar água, ponho no bolso e fico tranquilo. Vou tomando chuva suave porque eu sei que minhas coisas que não pode molhar, não vou estar molhando porque tá dentro de uma sacola, tá protegido ali, ó. É a minha tática. Mas aproveita agora pra clicar onde os vídeos aparecendo aqui do lado. clica aí na tela que você já vai pro próximo, assiste pelo menos uns 3, 4 vídeos direto aqui no canal, vai voltando aí vendo todos que você ainda não viu. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.